Oi Geek, aqui é o Luciano Soares e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 6 melhores aplicativos de desenho para Android, no caso, anime e mangá, mesmo que você não tenha muito domínio de desenho. Então assiste até o final do vídeo, beleza? E se você gostou da ideia deste vídeo, já vai deixando aqui o seu like neste vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo que eu estou sempre fazendo por aqui. Geek, fica ligadinho até o final deste vídeo, pois eu deixei o melhor aplicativo para o final, beleza? O primeiro aplicativo que eu gostaria de mostrar para vocês é o aplicativo chamado Desenhar Mangá e Anime. Neste aplicativo, os produtores fornecem dicas valiosas para você aprender como desenhar animes e mangás bem fácil. Este aplicativo, Desenhar Mangá e Anime, é um aplicativo focado a todos os amantes de anime e mangá, que no caso, você pode aprender a desenhar o corpo de uma mulher envolvendo o mangá de forma perfeita. Como também, mostra-se qualquer esboço passo a passo na construção de uma cabeça, de uma veixa frontal e também pode-se mostrar como desenhar a mão, um anime, de forma passo a passo. E se você gosta realmente de mangá, este aplicativo é bem bacana. E o tamanho inicial deste aplicativo é de 1.8 MB e requer Android 4.0.3 ou superior. O segundo aplicativo chama-se WeDraw, Como Desenhar Anime e Desenhos Animados. O WeDraw é um aplicativo para aprender a desenhar passo a passo. Você só precisa pegar um papel e um lápis, escolher o seu desenho que você gosta e seguir as instruções de um passo a passo. É muito fácil de se usar. Este aplicativo ensina você a desenhar seus personagens favoritos de anime, até o Goku da vida, né? Desenhos animados e também mangás. Você pode encontrar desenhos de animais, carros e muito mais neste aplicativo. Você também pode escolher vários desenhos de diferentes categorias. E o tamanho inicial deste aplicativo é de 4.5 MB e requer Android 4.1 ou superior. O terceiro aplicativo chama-se Draw Anime e Mangá. Este aplicativo é super bacana de se usar e nele você pode encontrar alguns recursos de aplicativo, como por exemplo, ele contém mais de 100 desenhos de personagens de anime e mangás. Ensina também a como desenhar personagens de anime, como desenhar personagens de mangá. Você aprende também a como desenhar anime passo a passo, mangá também passo a passo e, segundo o aplicativo, não requer nenhuma conexão com a internet. E o tamanho inicial deste aplicativo vai variar de acordo com o seu dispositivo, mas inicialmente é cerca de 20 MB e requer Android 4.2 ou superior. O quarto aplicativo que eu gostaria de comentar com vocês chama-se Paper Draw Design Stretch Book. Este aplicativo Paper Draw é uma excelente aplicação de pintura que está imitando um pincel de verdade para desenhar. O Paper Draw tem diferentes estilos de pincel e cores para que você possa criar um famoso desenho perfeito, né, entre aspas. Se você não tem nada para fazer e quer passar tempo com algo bem bacana, este aplicativo Paper Draw é um bom aplicativo que você pode desenhar em seu telefone ou lá no seu tablet. E o tamanho inicial deste aplicativo é de 13 MB e requer Android 4.0.3 ou superior. O quinto aplicativo é Tutoriais de Desenho Anime. Este aplicativo é bem legal, sabe? Nele você pode aprender a desenhar diferentes tipos de olhos, bocas e etc., podendo ser usado em outros tipos de desenhos que não sejam animes, mangás de uma maneira geral, sabe? Tipo, você pode ter vários tipos de olhos, escolher um para o seu personagem, de outro e outros tipos de ações, em que você vai montando cerca de um passo a passo até completar o seu desenho. Você também pode criar vários desenhos próprios com esse método. Aí você me pergunta, o senhor não sei desenhar? Calma, rapaz, que com certeza com estes aplicativos e estes aqui, Tutoriais de Desenho Anime, você vai aprender a desenhar de forma bem bacana. E o tamanho inicial deste aplicativo é de 3.7 MB e requer Android 2.3 ou superior. E você, Gui, gosta de desenhar ou não gosta de desenhar? Comenta aqui nos comentários e estarei aguardando o seu comentário, beleza? E o sexto aplicativo é chamado Learning Drawing. Este aplicativo é super massa, foi o que eu mais gostei, e que este aplicativo incluiu alguns tutoriais para desenho a lápis. Nele você pode encontrar mais de 50 personagens de heróis, também pode desenhar personagens de anime, pode desenhar personagens de desenhos animados, desenhos de outros tipos de personagens, sejam eles simples ou até famosos. E o tamanho inicial deste aplicativo é de 23 MB e requer Android 4.1 ou superior. Aí você me pergunta, Luciano, você tem certeza que eu vou aprender a desenhar? Com certeza você vai aprender a desenhar, beleza, meu querido Geek? E Geeks, depois de passar todas essas dicas, eu fiquei pensativo, o que é que eu posso fazer para te ajudar ainda mais em sua vida? De forma a agregar conhecimento. E pensando nisso, eu deixei o link de uma aula aqui embaixo, de como você pode montar o seu próprio negócio digital, como eu estou fazendo, que pode te ajudar verdadeiramente a ganhar dinheiro com a internet. Assiste a aula aqui na descrição desse vídeo, beleza, Geeks? E se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e me siga lá no Instagram, arroba Oi Geek Oficial, beleza? Aqui é Luciano Soares do canal Oi Geek e te vejo no próximo vídeo. Valeu!